Você quer fazer uma cirurgia plástica pelo convênio? Isso é possível? Você tem esse direito? Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e é claro, curtir, comentar e compartilhar. Eu prometo que vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Todo mundo gostaria de aproveitar o seu convênio que já contribui mensalmente com fortunas para poder fazer uma cirurgia plástica. E isso é possível? Sim, é. E além disso, é importante dizer que é possível usar de uma forma ética e correta, sem fraudes, enganações ou mentiras. A cirurgia plástica não é só estética. Muitos casos são reparadores e já possuem cobertura obrigatória pelos convênios, de acordo com o rol da ANS. Por exemplo, a dermolipectomia abdominal, conhecida como abdominoplastia, já é autorizada em pacientes que possuem o abdômen em avental após uma grande perda de peso. Ou seja, aquela dobra de pele no abdômen que pode causar escoriações pelo atrito, evoluindo para dermatites e infecções de pele. Nos casos que não preenchem esse critério, ainda assim é possível utilizar o convênio com uma cobertura parcial, quando o paciente apresenta hérnias na parede abdominal e a diástase do músculo reto abdominal, que é o afastamento patológico da musculatura do abdômen. Muitas rinoplastias são feitas em caráter reconstrutor, como naquelas de sequelas de trauma. E se apresentarem alguma interferência na respiração, podem ser cobertas pelo convênio. Além disso, pode ter uma cobertura parcial nos pacientes que possuem alguma alteração funcional, por exemplo, desvio de septo e hipertrofia dos cornetos, que é aquela carne esponjosa. A blefaroplastia pode ter cobertura nos casos em que o paciente possui muita pele nas pálpebras superiores, interferindo no seu campo visual. Mas também pode ter sua cobertura parcial, quando apresentar outras alterações nas pálpebras, como pitose palpebral, ectrópio, entrópio e muitas outras situações. A mamoplastia não tem cobertura obrigatória, porém, muitos convênios aceitam a cirurgia para pacientes que apresentam sequelas patológicas pelo volume mamário, como escoriações pelo atrito e infecção de pele, principalmente nos pacientes que já perderam muito peso. Também é possível ter uma cobertura parcial em cirurgias mamárias, quando o paciente apresenta nódulos nas mamas e que requer uma investigação cirúrgica. A ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária em homens, também possui uma cobertura no rol da ANS. E é sempre bom lembrar que os hospitais credenciados dos convênios possuem políticas para dar desconto em cirurgias estéticas, quando associadas a procedimentos que possuem alguma cobertura. E lembrando, consultas e exames podem ser cobertos pelos convênios. Para os planos que possuem reembolso médico, muitas vezes é possível escolher o hospital para os procedimentos e depois solicitar o reembolso médico. É sempre bom o cirurgião estar atento para usar o convênio adequadamente, quando possível, e ajudar o paciente a otimizar os seus gastos. Legenda por Sônia Ruberti